Oi galera, eu tenho um primeiro vídeo que eu deixo no acerto no canal e ative o sininho, vai ter alguns vídeos novos. Hoje eu tô aqui na fábrica do Homem-Aranha, conhecido em inglês como Spiderman, eu tô ganhando bastante dinheiro. Vou visitar as fábricas de vizinha daqui a pouco, eu tenho que abrir as paredes, isso é o caso principal. Ah, que'Mancars da fábrica. não desafiar eu. Toma! Ai, eu sou uma formiga aqui! O que é safado? Socorro! Uma formiga de patata! Toma! Toma! Eu não vou, mas eu vou ser um formiga! Ai! Eu quero ver... Eu quero ver... Nem morreu! Nem morreu! Eu quero ver 새... Algunha lieta... Home Que decide... Toma! Vou mostrar o lugar! Coloca lá na equipe! Tessa a próxima dasças. Otras daards. Ah, bem sério. G1 eu tô indo assim ó Oh amarg auto bugado aqui ó a o seu silêncio o meu o o o o o o o o o Tô te esperando aqui. Tô te esperando aqui. O que isso é meu amor? O que é que eu tenho? Eu tenho que ver o que é que eu tenho. o lugar de espalho essa cadeira essa cadeira como é que já vou direto ela é assim a dona é uma galera vou ter que voltar e começar é é é o 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